Bom dia meus amigos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos juntos em pensamentos para conversarmos um pouquinho sobre essa grande vinda do nosso Mestre Jesus. O objetivo de nós estarmos aqui hoje é a gente celebrar junto essa vida do nosso Mestre Jesus. Na verdade nós deveríamos celebrar juntos todos os dias essa vinda de Jesus. Mas na nossa correria, no nosso dia a dia, nós deixamos de prestar atenção um pouco nas coisas que vão acontecendo na nossa vida, vamos passando por ela, simplesmente passando por ela e deixando de observar as boas coisas que nós temos para aprender nessa nossa vida. Eu estou aqui hoje nesse local que é um local maravilhoso, rodeado pela natureza, rodeado por essas plantas maravilhosas, esse lago, esses gansos que vocês ouviram aí no fundo, rodeado pelas coisas que Deus criou para que a gente pudesse conviver junto com elas e aprender uns com os outros. Os animais que nos rodeiam também tem muito a nos ensinar, pelo seu amor, pela sua dedicação, pelo seu companheirismo. Prestem atenção quando você chega em casa e o cachorrinho vem correndo, receber você. Ele quer amor, ele quer carinho, ele quer muito mais que isso, ele quer dar amor, ele quer dar carinho, ele quer dar força, ele quer dar vida. E nós, nessa escola terrena, participamos de uma grande grande convivência com esses nossos irmãos e aqueles nossos irmãos humanos que estão aqui também, em busca de um entendimento, em busca de uma direção para a vida, em busca de um crescimento. E eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês no dia de hoje. Essa busca, esse crescimento que a vida nos proporciona, ele é algo assim peculiar e uma coisa assim, tanto quanto individualizada. Cada um de nós está numa passagem nessa vida para que a gente possa aprender alguma coisa, para que a gente possa colher algum fruto, para que a gente possa realmente modificar alguma coisa dentro do nosso interior, dentro do nosso ser. E nesse sentido, de aprender alguma coisa, de modificar alguma coisa dentro do nosso ser, nós precisamos prestar atenção na vida. Precisamos prestar atenção nas coisas simples que a vida tenta nos ensinar e que nos traz tanto entendimento, nos traz tanta força para que a gente possa continuar e transformar os nossos momentos, transformar a nossa vida e também a daqueles que estão ao nosso redor. quão endurecido é o coração que não presta atenção nas coisas boas que a vida reservou para ele e simplesmente observa somente a direção negativa, a direção endurecida da vida. Porque, claro, nós estamos num planeta de prova e expiações, né? Passando esse momento de uma grande transição para um planeta de regeneração, mas nós temos que fazer parte desse processo de transformação, de regeneração. A nossa terra, ela não consegue ser transformada em um processo completo de regeneração se não houver a participação de nós mesmos, enquanto pessoas, enquanto seres viventes aqui e co-participantes desse grande processo. Então, nós estamos nesse processo todos juntos, querendo evoluir, querendo alcançar, querendo progredir, mas, de certa forma, às vezes um pouco ainda endurecidos, um pouco ainda emperrados, né? Em alguma coisa que nos faz refletir, mas ao mesmo tempo, às vezes, ficar parado no tempo e no espaço. E hoje, nessa manhã maravilhosa, eu escolhi vir falar pra vocês aqui hoje, de manhã, porque, pra mim, Natal, considero que sejam todos os dias. Mas hoje, de uma forma especial, nós temos um momento importante nas nossas vidas, que é a chegada desse Natal que todos esperam. E por que que muda um pouco se Natal pode ser todos os dias? Por que que hoje e amanhã, que será dia 25, muda um pouco essa questão do Natal? Porque existe uma grande consciência coletiva de todas as pessoas que vibram essa sensação de esperar o Natal, de esperar um novo amanhã, de esperar um dia que está pra acontecer e que vai trazer uma renovação pra gente. Então, essa consciência coletiva cria um processo vibracional muito grande, que eu já falei pra vocês em outras situações, e esse processo vibracional, ele nos conecta com a grande luz. Esse processo vibracional, ele nos conecta com o amor divino. E esse amor divino vai manifestar nas nossas vidas, pra que nós possamos realmente renovar a nossa vida, pra que a gente possa realmente transformar a nossa vida e fazer realmente tudo aquilo que a gente tem que fazer aqui. É um momento de transição grande nesse mundo e nós estamos aqui prontos pra realizar esse processo de transição. Então, como é bonito a gente poder participar disso. Prestem atenção, gente, esse mundo como está no dia de hoje. Nós passamos esse ano, um ano com a nossa pandemia aí, né? Um ano que foi, assim, preocupante em várias instâncias dessa vida, por situações difíceis de pessoas que deixaram de ter como ganhar o seu pão de cada dia, pessoas, às vezes, passando fome, outras pessoas que estavam envoltas no medo, no grande medo que rodeiam as pessoas, medo de pegar a doença, medo de ter algum problema de saúde grave, né? Então, nós passamos um ano que foi um ano, assim, bem difícil. Um ano de bastante conturbação mental, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios energéticos muito grandes. Mas, que bacana, nós estamos aqui. E, às vezes, as pessoas me perguntam, mas você acha que isso que aconteceu, que está acontecendo, é um castigo de Deus? É alguma coisa espiritual que tem que ser mudada, né? Por que aconteceu isso, né? E eu acho que, assim, existe castigo de Deus. Existem formas de encarar a vida, formas de encarar o mundo, situações que nos fazem pensar para que a gente tenha um novo olhar sobre o mundo. E esse olhar sobre o mundo começa, principalmente, dentro de nós mesmos. No nosso dia a dia, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós estamos bacana conosco mesmo? O que é estar bacana conosco mesmo? É a gente se sentir transformado a cada dia, a cada instante, progredindo, fazendo mudanças, tentativas é o mais importante. Às vezes, quando a gente fala em mudanças, né? Nós pensamos, puxa vida, mas essas mudanças não são tão fáceis de ser realizadas na nossa vida. E eu concordo com vocês, elas não são fáceis de ser realizadas na nossa vida. Porém, elas são possíveis, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui numa grande oportunidade, uma oportunidade única que nós temos de estar transformando os nossos momentos. E junto com essa transformação, gente, uma coisa de muito mais responsabilidade é a transformação que a gente ajuda a causar também no outro. porque através do nosso exemplo, através da nossa vida, através das coisas que acontecem na nossa vida, nós estamos também promovendo processos de pensamento, de conscientização, e por que não de transformação na vida daquelas pessoas que estão nos observando. Às vezes, as pessoas começam a nos observar em momentos que nós nem percebemos. Começam a observar a forma de você agir, a forma de você mudar o seu comportamento, momentos de transformação, o que é que você está passando também para o outro. Nós estamos num grande processo de aprendizado, um com o outro. Por isso nós estamos juntos aqui. Se não fosse dessa forma, nós poderíamos estar sim num planeta isolado, sozinhos, e cruzos, onde nós poderíamos pensar muito mais tempo. Sabe aquela história de que quando às vezes uma criança ou um filho faz alguma coisa que você não concordou e você coloca a criança para pensar, você fala, ah, não, você vai pensar, né? Então, nós também somos assim. Nós realizamos muitas coisas na nossa vida que às vezes a gente não gostaria de ter feito ou algumas coisas que possam ter uma conotação errada ou negativa, porém, são momentos de aprendizado. Nós precisamos colher desses momentos situações onde a gente possa aprender conosco mesmo e modificar o nosso interior. Jesus veio nesse mundo, nesse planeta, para nos mostrar uma coisa assim simplesmente maravilhosa, que é o amor, a dedicação ao próximo, o amor ao próximo. O amor, ele resume todas as coisas que nós deveríamos tentar conquistar na nossa vida. Às vezes a gente fala, né, eu preciso ser melhor, eu preciso ser bom, eu preciso ser positivo, eu preciso ser forte. E todas essas qualidades, humilde, todas essas qualidades, elas estão reunidas no amor. O amor, ele é universal. E o amor incondicional que Jesus vem nos trazer é uma coisa maravilhosa, que faz com que a gente renove as nossas energias a cada instante, e que a gente queira realmente estar mais próximo dele em cada instante da nossa vida. E transmitir esse amor para as pessoas, isso faz com que a gente se renove a cada instante. E hoje, nesse período que nós estamos passando, né, dia 24, 25, a chegada desse Natal, o que que é essa chegada desse Natal? É a chegada da grande oportunidade de renovação dentro do nosso interior. Jesus vem para esse mundo, nascendo nesse mundo, numa manjedoura, para nos mostrar a lição de humildade e de amor paterno, de amor divino. Deus, Deus, na sua sabedoria maior, nos deu o Filho dele para mostrar para a gente todo o amor que nós teríamos que conquistar nesse mundo. E nesse dia, eu queria que, mais do que a gente possa comemorar o Natal com bebidas, com comidas, que é o que normalmente a gente faz, a gente possa comemorar o Natal com o renascimento de Cristo no nosso interior, o renascimento da luz no nosso interior, uma força, uma vontade de transformação, de mudança, que faz com que a gente possa renovar completamente o sentido da nossa vida e que esse sentido da nossa vida seja a gente se encontrar com o nosso Cristo interno, que esse renascimento seja realmente um renascimento interno, que a gente possa cultuar esse nosso Pai, esse nosso Deus, esse nosso irmão, esse nosso Cristo dentro do nosso coração. E eu posso falar para vocês, gente, quando a gente consegue visualizar essa imagem do nosso Cristo interno, nós temos uma sensação maravilhosa de paz, de harmonia, de transformação, de mudança na nossa vida, de querer alcançar essa luz o mais rápido possível e participar realmente dessa luz. Quando nós sentimos essa luz, vem uma vontade muito maior da gente compartilhar essa luz com aqueles que estão ao nosso redor, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E quem são essas pessoas que estão ao nosso redor? Nós começamos ali, dentro do nosso lar, que é o nosso esteio divino. É um local onde as pessoas foram preparadas para estar juntas, aprendendo sobre o mesmo teto, sobre o mesmo padrão vibratório. Então, distribuir esse amor para essas pessoas que estão ali ao seu redor, a sua esposa, os seus filhos, a funcionária que trabalha com você, essa funcionária vai lá porque ela precisa e porque ela tem amor para dar. E se você encarar o outro com o amor divino, tudo se transforma ao redor. E a gente pode começar a fazer parte do processo de transformação da vida das pessoas. Esse processo começa dentro da nossa vida, mas ele vai se expandindo naturalmente. E é de uma forma gostosa, de uma forma natural, maravilhosa. A gente sente aquele amor divino dentro do nosso coração e, de repente, nós não estamos mais pensando só em nós mesmos, nós estamos pensando também no outro. E a gente quer repartir esse amor, a gente quer repartir essa vida, esse sentido de vida com o outro. Perceba quando a gente vê uma pessoa que não está bem mentalmente, está um pouco perturbada ou com alguns problemas ali na vida dela e a gente sente aquela vontade, aquele ímpeto de fazer alguma coisa pelo outro, de ajudar, de tentar puxar aquela pessoa para a luz, de trazer aquela pessoa para a vida. Sabe o que é isso? É o amor de Cristo no nosso interior. É esse amor divino que está falando, olha, eu estou aqui junto com você. Eu estou aqui para te dar amor, para te dar carinho, para te dar felicidade. E nós temos que participar disso tudo. Agora, mais importante, para que a gente consiga participar desse amor divino e ter essa felicidade divina, nós precisamos querer isso dentro de nós. Isso é muito importante. Nós temos que ter a vontade de querer sentir esse amor de Cristo. Porque, às vezes, nós nos colocamos numa posição de que é maravilhoso o amor, mas ele não é acessível a mim. eu me coloco numa posição de controlador de que o amor de Cristo não pode vir até mim. Eu me coloco na posição de um coitado, aquele que está sempre recebendo coisas negativas e que não consegue ir para frente. Temos que mudar a nossa consciência. Nós somos paz, nós somos luz, nós somos vida. Somos filhos do Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai Eterno. Então, nós temos essa visão crística dentro do nosso coração, dentro do nosso peito. E essa visão crística, esse amor divino, nós temos que deixar e transbordar na nossa vida. Nós temos que deixar que esse amor divino realmente apareça dentro do nosso coração e venha para fora em forma de paz, em forma de luz, em forma de amor, encarar as coisas da vida como situações de renovação na nossa vida e não como situações de penúria, situações de renovação. Se eu não estou bem hoje, é uma oportunidade para que eu observe isso e eu transforme a minha vida. Nós estamos num processo grande de transformação e precisamos acreditar e transformar esse processo na nossa vida. que faz parte do nosso momento evolutivo. E eu digo para vocês, se nós estamos nesse planeta aqui, vivenciando tudo isso, por que não participar dessa grande renovação? Por que não a gente fazer parte de um processo de auxílio, primeiro a mim mesmo e segundo, aqueles todos que estão ao meu redor? E quando eu falo aqueles que estão ao meu redor, a gente começa ali onde eu falei, no nosso lar, com os nossos familiares, as pessoas, estendemos para o trabalho, para a escola, os amigos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Quando as pessoas olham para você e você tem um sorriso na cara, tudo muda, tudo se transforma. Já chegaram numa repartição, por exemplo, onde vocês precisam da ajuda daquele funcionário e se o funcionário está meio preocupado com a cara fechada, mas se você chega com um sorriso no rosto, dá um bom dia, uma boa tarde e expressa, olha, por favor, você poderia me ajudar? Tudo se transforma. Do que eu chegar lá e falar, olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso de tal coisa. O outro encara de uma forma diferente, porque gentileza gera gentileza. Então, quando nós somos gentis com aqueles que estão ao nosso redor e seja em qualquer situação, nós quebramos o gelo do outro e putucamos o amor de Cristo que está lá latente dentro do outro. E esse amor, gente, ele não consegue segurar, ele vem naturalmente para fora, ele vem naturalmente para fora e começa a fazer parte da nossa vida, começa a fazer parte daquele momento que nós estamos vivendo. Então, nós procuramos sempre, estamos procurando todos os dias, todos os instantes, muito fora de nós mesmos. Nós procuramos sempre fora. Eu posso falar para vocês que assim, eu sempre procurei, desde pequeno, eu sempre procurei, eu sempre quis entender a vida, sempre me questionei muito da vida, o porquê estar aqui nesse planeta com tudo isso, né, ao nosso redor e porquê de tantas dificuldades que às vezes a vida trazia para mim, tantas coisas às vezes um pouco difíceis, né, mas posso falar para vocês que essa busca me trouxe o entendimento, ela me trouxe a valorização da vida, ela me trouxe a fortaleza dentro de mim. Então, hoje, quando eu olho para a vida e eu vejo essa natureza divina que Deus criou, essas árvores, esse lago maravilhoso, essa natureza divina que Deus me proporcionou, eu sinto gratidão simplesmente, porque eu sinto que esse presente de Deus, ele me foi dado porque eu aceitei, eu aceitei toda essa coisa maravilhosa, eu aceitei essas oportunidades que a vida me dá, eu não questionei se eu poderia ou não alcançar uma oportunidade maravilhosa como essa, mas eu recebi nos meus braços, de braços abertos, aquilo que Deus me enviou e hoje nós estamos aqui para receber de braços abertos esse Natal dentro de nós mesmos. E o que é, então, esse Natal que nós vamos receber dentro de nós mesmos? É o amor divino, o amor do Cristo, a renovação interna, a possibilidade de me encontrar comigo mesmo, trazer o meu Cristo interno para dentro, para fora, envolto, ao meu redor, enfim, na minha vida. Vivenciar essa cristificação. Nós temos que começar a praticar essa cristificação na nossa vida, porque nós somos partes e processo integrante dessa grande renovação da vida que Deus veio nos trazer. Essa renovação que Cristo, com o seu nascimento, quer mostrar para a gente que é possível, que Cristo quer mostrar para a gente que nós, como os filhos de Deus, temos possibilidades de vivenciar esse amor divino e transformar a nossa vida num paraíso. Esse paraíso que nós sempre ouvimos falar, ele não está longe, não está fora, ele está dentro, ele está aqui dentro. eu só preciso aceitar esse paraíso dentro de mim e trazer para fora essa vivência desse paraíso maravilhoso e esse encontro com esse Cristo nesse dia de Natal, que ele possa ser muita luz dentro do nosso coração, que a gente possa nesse momento nos lembrarmos de todas as pessoas que estão e que passaram por essa vida. muitas pessoas se foram, pessoas do nosso coração, pessoas que a gente amava nessa pandemia, alguns foram embora, retornaram para a casa do Pai, mas que eu possa me lembrar deles também num processo de gratidão, num processo de que ele trouxe uma contribuição também do crescimento da minha vida. São pessoas que nos deixaram carinho, nos deixaram amor e muitas vezes saudade, mas que farão sempre parte da nossa vida e a saudade maior que nós sentimos, gente, aquela saudade maior é um grande chamado do nosso Mestre Jesus para que nós nos voltemos para a luz, para que nós nos encontremos na luz, para que a gente comece a trabalhar o nosso eu e se renove em processos de transformação, que a gente faça parte desse grande processo de luz dessa vida, esse processo de transformação que nós estamos vivendo, onde realmente tudo será belo e maravilhoso, porque aqui dentro se tornou belo e maravilhoso. O mundo é um reflexo daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós visualizamos, então nós precisamos sentir amor, precisamos sentir paz, precisamos sentir felicidade, precisamos sentir carinho pelos outros, pela nossa própria vida, sentir carinho pela nossa própria vida, gente, é uma reverência ao nosso Cristo interno, aquele que está ali dentro habitando conosco e querendo manifestar a sua luz. Quando nós não nos damos conta dessa luz bendita, nós simplesmente estamos passando pela vida, aproveitando algumas coisas sim, porém, nós não estamos vivenciando esse amor que traz o processo de renovação, que traz o processo de transformação. E já que nós estamos nesse mundo maravilhoso, onde nós podemos absorver todas essas coisas, por que não fazer parte desse grande processo de transformação? por que não? Eu convido vocês para que a gente possa sim fazer parte desse grande processo de mudança, esse grande processo de transformação, de fortificação da nossa vida, esse grande processo de cristificação. Vamos nesse dia de Natal, nessa véspera de Natal, que é hoje, dia 24, e amanhã, que a gente possa fazer esse início, essa iniciação, vamos chamar assim, do nosso processo de cristificação, que a gente possa nos aproximar mais ainda do nosso Cristo interno, para que ele ressoe fortemente na nossa vida, e em nenhum momento mais na nossa vida, nós tenhamos dúvidas da nossa essência divina, que nós não tenhamos mais dúvidas daquilo que nós estamos tentando realizar aqui, que nós tenhamos certeza do nosso processo de contribuição com a vida, que nós tenhamos certeza do nosso processo de renovação, que nós tenhamos certeza do nosso processo de aprendizado, que nós tenhamos certeza do nosso processo de contribuição com o outro, contribuição para que o amor divino do outro também vem à tona, porque afinal de contas, somos todos uma grande família, irmãos sim, uns dos outros, partes uns dos outros, somos continuidade um do outro. Por isso, o meu coração se sente feliz quando o coração do outro se sente feliz. O meu coração se sente tristonho quando eu vejo a dor e muitas vezes a dificuldade na vida do outro. Mas eu posso ajudar, eu posso ajudar monetariamente, financeiramente e muito mais vibracionalmente. Eu posso ajudar vibrando amor pelo outro, vibrando carinho, vibrando fortaleza, sentimento de paz, de ternura, de gratidão. Gratidão por essa vida, gratidão porque eu estou aqui hoje. Graças a Deus, nós passamos por esse ano e estamos aqui para celebrar o amor divino nesse dia. E eu convido vocês então para que a gente possa celebrar esse amor divino e que a gente possa ter essa consciência cada vez mais forte dentro de nós mesmos. Essa consciência desse Cristo interno fazendo parte do meu eu, fazendo parte da minha vida, fazendo parte desse amor que eu tenho. Que esse amor possa ser aumentado e transformado e ele possa encobrir o meu planeta divino com muita paz, felicidade, transformação no coração de todas as pessoas. E que a gente possa se sentir mais íntegro, mais humano, mais carinho, mais amor. Esse é o recado que eu queria dar para vocês nesse dia de Natal que a gente possa realmente vivenciar essa vida do nosso Mestre Jesus dentro do coração. A mensagem nesses dias de sextas-feiras, ou hoje é uma quinta-feira, elas costumam ser mais curtas porque o tempo nosso é um pouco mais curto. Mas hoje, de uma forma especial, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, não no nosso ambiente lá do centro, mas aqui, nesse ambiente de natureza, onde eu moro. É um ambiente que me traz muita paz, muito amor, muito carinho. Eu posso observar a natureza e ter certeza que Deus se manifesta em todas as coisas que estão ao meu redor. Essa beleza maravilhosa que a gente pode ver, essa beleza faz parte da vida divina que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse também manifestar o amor de Deus. Então, por que não celebrarmos juntos esse amor divino nas nossas vidas? Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, cada um no seu meio de ação. Nós somos todos irmãos e estamos aqui para dizer que nós estamos juntos nessa caminhada. E mais do que querer chegar ao final, vitorioso, eu quero chegar com todos vocês. Que nós, cada um de vocês, né, possa fazer parte desse grande processo de renovação. E que nós possamos engrossar as fileiras de amor do nosso Mestre Jesus. E levarmos junto com nós o maior número de pessoas para esse amor divino. Que a gente possa vivificar esse amor divino no coração de todas as pessoas. Eu amo cada um de vocês. O meu coração reverencia a vida divina que está em cada um de vocês. Mesmo aquelas pessoas que eu não tenho conhecimento, que a gente nunca se viu, nunca presenciou a vida do outro. Mas a nossa vibração, o nosso padrão vibratório que está ligado. E eu reverencio essa vida divina que está no seu interior. Gente, tenha um Natal santo e abençoado. Lembre-se da vida de Cristo no interior de cada uma das pessoas. E tudo aquilo que está ao seu redor seja abençoado. Que Jesus possa abraçar o coração de cada um de vocês. E vocês renovem a fortaleza dentro de vocês. E tragam para fora esse amor incondicional. Porque ele é maravilhoso. E revivifica a nossa vida. Eu vou convidar vocês agora. Para que a gente possa fazer uma oração juntos. No meio dessa natureza divina. Para que a gente possa fazer uma oração juntos de entrega do nosso coração ao nosso Mestre Jesus. Para que a gente possa celebrar essa vida. Então vamos cerrar os nossos corações. Vamos abrir a nossa mente. E nós vamos agora concentrar o nosso coração no amor do nosso Mestre Jesus. E nós vamos agradecendo o Mestre Jesus. Por estarmos aqui hoje, Mestre Jesus. Celebrando o Vosso amor divino nessa terra bendita que Vós nos destes, Mestre Jesus. Agradecemos, Mestre querido, ao Vosso amor. Porque permeia tudo, Mestre Jesus. Agradecemos, Mestre querido. Porque nós temos a oportunidade de estarmos aqui contigo nesse dia de hoje, Mestre querido. O Vosso amor divino, Mestre, renova as esperanças, traz a força, a confiança e faz com que nós manifestemos a luz na nossa vida. Te pedimos, Mestre Jesus, que nesse dia, o Vosso amor divino possa invadir os corações de todas as pessoas nessa face da terra, Mestre Jesus. Que esse amor divino, como uma fagulha, Mestre, possa iluminar os interiores e as pessoas possam se sentir abraçadas pelo Vosso amor, fortificadas pela Vossa vida, Mestre Jesus. Nós nos colocamos nesse momento, Mestre Jesus, como discípulos seus, para que o Vosso amor se faça em nós. Colocamos o nosso coração em Vossas mãos e abrimos o nosso coração, Mestre Jesus, para Te pedir que Vós possa atuar dentro da nossa vida. Que Vós possa atuar, Mestre Jesus, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração, dentro do nosso grande computador mental, e possa promover um processo de paz e de luz dentro da nossa vida, para que nós possamos nos sentir muito mais próximos a Ti, Mestre Jesus. Que o nosso coração se abra para a grande chegada do Teu amor dentro do nosso coração. Que a gente possa sentir essa felicidade infinita que inunda a nossa alma com esse amor bendito, de transformação, de paz e de luz, de renovação, e que nós possamos ser portadores desse amor, Mestre Jesus. Para levar esse amor aos nossos companheiros encarnados e também àqueles que estão fora desse planeta, através da nossa oração, através da nossa vibração de paz e de luz, que nós possamos, Mestre Jesus, nesse dia de paz, amor e luz, onde a mente de todas as pessoas, da humanidade toda, está envolta pelo vosso amor, e voltada para a celebração desse grande Natal. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de unificação das mentes, para que o seu amor se considor... Desculpem. Para que esse amor divino ancore dentro de cada um. Para que a gente sinta essa fortaleza desse amor fortalecido dentro de cada um de nós. E que esse amor, Mestre Jesus, vá se expandindo através do tempo e do espaço. E possa alcançar todas as mentes, todas as pessoas, em qualquer lugar onde elas estejam, Mestre Jesus. Que cada uma das pessoas, em seus recantos variados, possam sentir o seu amor, a sua fortaleza divina, a sua vontade de viver, Mestre Jesus. Coloque a sua vontade de viver e de romper com a inércia no coração daquelas pessoas que estão tão necessitadas nesse dia de hoje. Que às vezes tem um desespero na alma. Mas que eu tenho certeza, Mestre Jesus, que quando o seu amor penetra no coração dessas pessoas, tudo se transforma, tudo muda e uma renovação se aproxima dessa vida. E ela enxerga a vida de uma forma mais branda, mais tranquila. Uma oportunidade de estar aqui. Mestre querido, eu agradeço infinitamente a oportunidade que eu tenho de estar aqui contigo nesse dia de hoje e com todos esses nossos irmãos. Eu agradeço, Mestre Jesus, pela oportunidade de fazer parte desse planeta maravilhoso, Mestre Jesus. Um planeta de paz, de força e de luz, Mestre querido. E que a sua oportunidade, Mestre Jesus, de transformação na nossa vida, possa ser um processo de renovação contínua. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estar compartilhando com esses nossos irmãos essa santa oração, uma oração, Mestre Jesus, que vem da nossa alma. Uma oração que espero ter o processo de atingir as pessoas e promover a vontade de renovação no coração de cada uma das pessoas. É nesse sentido, Mestre Jesus, que nós nos despedimos hoje de cada um dos nossos amigos, de cada um, uma das mentes que estão ligadas a nós nesse instante e nos despedimos da vossa paz. Que esse vosso santo Natal, Mestre Jesus, possa trazer em nossas vidas e na vida de todas essas pessoas, na vida desse planeta maravilhoso, nessa renovação que nós sentimos em cada instante, que possa trazer na nossa vida um processo de fortaleza, para que nós possamos chegar juntos, Mestre, todos nós juntos, ao vosso lado e dizer, Senhor Jesus, nós estamos aqui para agradecer o teu amor e louvar a tua vida, Mestre Jesus. Obrigado a todos vocês, obrigado a todos vocês e que Jesus abençoe e acompanhe a caminhada de cada um de vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amor e luz. Amor e luz.